Bom galera, aqui é o Tarcísio e vamos de vídeo novo. Essa semana não teve vídeo, está muito corrido aqui. Quando eu tenho tempo livre, eu estou cuidando do meu HeroQuest caseiro. Escrevendo algumas coisas também, mas vou gravar um vídeo rapidinho aqui. E o título do vídeo vai ser algo mais ou menos assim. Como criar campanhas e aventuras complexas e cheias de surpresa. São duas técnicas que eu vou mostrar aqui, nenhuma delas são minhas. A primeira é uma variação de uma técnica que eu aprendi nesse livro aqui, que é o 13ª Era. Que é um livro muito bacana. E para quebrar um pouco também, que tem muita gente vindo aí no RPG Solo. E geralmente a gente apresenta, para quem está começando, um tipo de campanha mais simples, mais básica. Com os clichês do gênero. Mas não precisa ser assim. Você pode ter campanhas muito complexas e cheias de elementos. E cheias de surpresa, porque você está jogando solo e não é surpresa. E eu vou apresentar duas técnicas que eu utilizo. Eu vou usar como exemplo uma das minhas campanhas. Que está aqui nesse caderno, que eu faço as anotações de campanha. Que é a minha campanha solo do Maitreya. Então, a primeira técnica é o que eu chamo de técnica das subtramas. O que é? Como é que ela funciona? Geralmente, a maioria das aventuras, elas trabalham com uma quest, ou missão, ou com uma trama principal. Eu, nas minhas tramas mais complexas, eu, na verdade, eu crio várias subtramas e não tenho uma trama principal. Todas as tramas são importantes. E eu faço isso logo no começo, quando eu estou estabelecendo a aventura. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu comecei criando a minha personagem, que é a Judy Halls. Fiz aqui o personagem normal, utilizando as regras do jogo. O Maitreya, ele se passa no mundo atual. Então, ele é um RPG de fantasia, vamos colocar assim, moderno. Então, aqui eu criei o personagem. Depois do personagem, antes de começar a campanha, eu fiz uma lista de... De subtramas, que começa aqui e vai indo. Então, eu coloquei um monte de coisa que está acontecendo, que são o pano de fundo da aventura. Então, a primeira coisa que eu coloquei. Então, você vai fazer uma lista. Não tem um limite, tá bom? Pode ser dois, três elementos, só que quanto mais, mais cheio de surpresas vai ser. E eu vou falar por quê. Não é só para colocar. Isso aqui vai ter uma mecânica que vai acrescentar esses elementos no jogo. E é cheio de surpresas mesmo. Então, eu vou falar aqui os elementos que eu criei. O primeiro que eu criei, eu comecei essa campanha, essa parte da campanha, justamente quando começou essa coisa do Corona. Então, minha campanha se passa em Chicago e um vírus novo começa a se alastrar a todo mundo. E acredita-se que seja a obra de um grupo entropista. Quem conhece o Lordo Maitreya vai sacar. E essa é a primeira subtrama. A segunda, a minha personagem principal, a Judy, ela é uma escritora de sucesso no meio alternativo. Então, ela participa de eventos e tudo mais. E essa é a minha segunda subtrama. A terceira subtrama, existe um clube na cidade que chama Dharma Club. Que é um clube, um barzinho, um pub frequentado por pessoas dessa organização misteriosa de entropista que tem na cidade. Essa é a minha terceira subtrama. A minha quarta foi, tem um cenário que é o Hospital São Marcos. Onde vários iniciados, eles entraram dentro do hospital e lá eles estão usando o hospital para buscar uma cura para esse vírus. Fora isso, tem outras subtramas. O número de assalto a bancos aumentou absurdamente. Outra, moradores de rua estão desaparecendo e são capturados por um furgão branco sem placas. E mais uma subtrama aqui. Uma transmissão misteriosa de números aparentemente aleatórios começou a ser transmitida via rádio no mesmo dia em que o vírus foi relatado pela primeira vez. Então, tem várias coisas que não estão conectadas, não aparentemente. Então, tem o clube, essa transmissão misteriosa, o vírus, o hospital que está sendo usado para estudo, para descobrir uma cura. Tem os moradores de rua que estão desaparecendo. Tem o número de assaltos a banco que está aumentando. Tudo isso está acontecendo. Esse é o meu cenário. Então, eu vou usar isso como elementos da trama. Como será feito? Então, depois que eu criei todas as subtramas, eu transformo isso em uma tabela. Então, por exemplo, se der umas oito subtramas, pego um D8. Se der nove, pego um D10. E se cair um número que não corresponda a nada na tabela, você rola novamente. Criou 12, pego um D12. Criou 15, faz uma tabela D20. Se cair mais do que 15, você joga de novo. Transforma isso em uma tabela. Então, você tem uma tabela de subtrama. Então, vamos ver aqui. Minha tabela seria 1. Vou escrever aqui. 1, o vírus. 2, o circuito alternativo de autores. 3, Dharma Clube. 4, Hospital São Marcos. 5, o número de assaltos cresceu. 6, moradores de ruas desapareceram. 7, transmissão misteriosa. Então, eu tenho sete subtramas. Na verdade, eu tenho mais. Foi as sete que eu escolhi. Então, eu transformo isso em uma tabela. E aí, eu vou jogar um D8. Se cair oito, eu jogo de novo. Quando que eu vou jogar? Eu começo a apresentar. Eu começo a jogar normalmente. Seja solo ou em grupo. Isso aqui dá para ser usado em grupo. Mas solo, para acrescentar surpresa, ele é fantástico. Então, vamos dizer que a minha personagem, que ela é a Judy, ela é uma escritora, mas ela também trabalha de repórter no jornal. Ela vai investigar um crime que aconteceu no centro da cidade. Chega lá, ela acha uma pista. Tem um chapéu. Encontrado na cena do crime. Aí, eu vou fazer um teste para ver se ela consegue identificar as coisas. Usa a mecânica do jogo. Caso ela consiga identificar alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou jogar nessa tabela de subtrama. Vamos supor, joguei a tabela e caiu 7. O número 7 na tabela é da transmissão misteriosa. Então, essa pista que ela encontrou, esse chapéu, ele vai ter alguma coisa a ver com essa transmissão misteriosa. No caso, são os números. Então, pode ser que atrás, do lado de dentro, no forro do chapéu, esteja a sequência de números que está sendo transmitida. Ah, não. Caiu 4. O 4 é o Hospital São Marcos. Ah, não. O chapéu, ele tem uma etiqueta que geralmente é usada em pacientes do Hospital São Marcos. Então, você passa a ter surpresa. Aquela pista que você encontrou, você não sabe do que ela tem em relação. E qual que é a maior dificuldade? É você tentar linkar aquilo que apareceu. Então, por exemplo, aparece depois disso. Uma outra cena, a Judy, ela está andando na rua e ela é abordada por uma pessoa misteriosa. Antes de começar a conversa, eu já rolo na tabela. E para ver o que essa pessoa tem a ver. Com qual das subtramas essa pessoa está relacionada. Então, eu jogo aqui e vamos supor que caiu 6. Não, vou pegar aqui. Não estou com meus dados aqui. Estou no trabalho. No intervalo das aulas. Caiu 6. O 6 é os moradores de rua estão desaparecendo, capturados por um furgão branco. Então, essa pessoa tem a ver com isso. Então, a Judy lembra que uma das fotos tiradas desse furgão... Vamos imaginar que uma das fotos que a Judy viu desse furgão branco mostravam uma pessoa e essa pessoa estava usando as mesmas roupas que essa pessoa que abordou a Judy nesse momento. Então, toda vez que aparecer um elemento e você quiser acrescentar surpresa, algo que nem você está esperando, você faz isso. E aí, o grande objetivo é você forçar a sua mente a relacionar isso. Algumas vezes vai ser difícil. Vamos supor que você está andando numa cena de crime ou numa cena em que um grupo misterioso foi avistado e você encontra um dinossauro de borracha jogado no meio do local. Aí, você rola a trama, cai um. Ela tem a ver com o vírus que se alastra. Como é que você vai linkar isso na história? Vai ser um exercício de lógica, só que um exercício de lógica que você não direcionou. Agora, você vai tentar ligar isso. O que eu faria? Todas as pessoas que tiveram contato, que sabem se tiveram contato com esse brinquedo, contraíram o vírus. Então, esse vírus está relacionado com isso. E isso foi o que eu descobri. Você pode ter pensado em outra coisa. Então, essa técnica, a minha inspiração dela foi na técnica dos ícones que tem no 13ª Era. Que aí você rola para ver se tal evento tem a ver com tal ícone, com tal personagem. E eu faço isso e dá muito certo. As minhas aventuras ficam bem complexas. Porque, por exemplo, vamos supor que eu descubro que esse dinossauro de borracha é um transmissor do vírus. Que tipo de vírus é esse? E por que esse brinquedo está transmitindo vírus? Porque na minha história não é um vírus normal. Eu só peguei a realidade como base, mas esse vírus é uma estratégia de um grupo secreto que controla vários eventos históricos. E por que eles estão usando objetos de criança? O que eles querem dizer com isso? Um outro exemplo. A Judy recebe um e-mail. O que tem a ver esse e-mail? Vou rolar para ver. Deixa eu ver se eu acho um dado aqui. Achei um. Eu vi aqui e caiu três. O três, se eu não me engano, é o Dharma Club. Então, esse e-mail, ele fala sobre um evento que vai ter no Dharma Club. Sobre uma festa privada de um milionário que vai dar uma festa no Dharma Club. E esse e-mail, ele não dá para identificar quem que enviou. Isso muda muito, isso evita muito cair no óbvio. Ah, eu penso assim, eu vou sempre chegar nessas conclusões. Com essa técnica, dificilmente a gente chega nas conclusões que a gente chegaria normalmente, porque tem essa coisa puxando. Então, essa é a primeira técnica que eu uso. Ok? E a segunda técnica, ela é bem mais simples que isso. É uma técnica que eu me baseei no RPG A Trama, do John Bogea. Para quem não conhece, tem vídeo sobre a trama aqui no canal. Tem um vídeo que eu faço a resenha do jogo. É um jogo fantástico sobre paranoia, investigação. E por que eu me baseei nele? Porque nesse A Trama, ele parte do seguinte pressuposto. O seu personagem, ele é uma pessoa que acredita em várias teorias da conspiração. E muitas delas podem ser verdade. Então, o personagem, ele vai atrás de eventos, de investigação, de lugares, para tentar provar que essas teorias são verdade. E conforme o jogo vai se passando, pode ser que ele prove que é, e pode ser que ele desista, ele veja que não é. E ele é um jogo todo baseado nisso, nas ações do personagem. Quem vai provar se é verdade ou não é o personagem, não é o evento que acontece provando. E eu uso isso para todos os meus jogos, como é que é? Essa segunda técnica é o seguinte. Você não vai estabelecer uma trama, nem uma subtrama. Você vai estabelecer um cenário bem geral, e aí o objetivo do seu personagem vai ser decidido por ele mesmo. Como é que seria isso dentro da minha campanha aqui de Maitreya? Um dia a Judy acorda e ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que investigar nem nada. Então, o meu personagem vai decidir o que ele quer fazer. Ah não, eu quero começar a investigar um culto que surgiu no centro, lá. E como é que eu vou fazer isso? Como é que o meu personagem vai fazer isso? Ah, ela vai entrar como se fosse uma fiel, vai acompanhar os cultos por alguns dias, e vai ver qual é a dessa galera. E aí, as ações do meu personagem vão determinando quais são as tramas, e quais são as quests. Você não coloca uma coisa definida. Vira um grande sandbox, né? E aí, o cenário, ele começa a responder as ações do personagem. E não a coisa acontece e o personagem diz o que ele vai fazer, né? Não é o que... e aí o que você faz? Não. É como se o personagem agisse e aí você perguntasse para o cenário. O que o cenário faz? Bem simples e dá aventuras muito diferenciadas. E toda vez que uma ação do personagem estiver chata, ele muda e vai fazer outra. Que assim é a vida, né? Você resolve ir num barzinho sábado à noite, chega lá e está chato pra caramba, e no final, quando você menos espera, você está no shopping assistindo um filme. Isso já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com vocês. E por que o RPG não pode ter essa maleabilidade de ação, né? Isso faz o personagem ficar mais humano também, né? Muitas vezes os nossos personagens de RPG, eles parecem todos o Fox Mulder, né? É um cara totalmente focado numa coisa só e que não tem tempo pra mais nada. Eu acho bem legal. Eu citei o Fox Mulder porque ele é o meu personagem favorito de todos os tempos. Mas na vida, de maneira geral, a gente sabe que não é assim. Então, essa técnica em que o personagem toma as ações, decide o que vai fazer, e aí você vai controlando os oráculos, tudo, pro cenário responder as ações do personagem. Isso é o contrário do que geralmente acontece, em que acontecem as ações e você vai agindo com o seu personagem a partir do que o cenário vai apresentando. Então, é isso, gente. Eu não sei se eu consegui ser claro. Essa minha campanha de Maitreya, que eu uso essa técnica, ela está absurdamente complexa. Ela tem alguns elementos que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, surgiu um novo culto, que é a Igreja da Luz, que tem relação com esse vírus. Apareceu do nada um gangster que faz altas obras sociais lá na cidade. Esse gangster, ele é tipo o mestre dos magos, né? Ele é um gangster procurado pela justiça, mas ele sempre aparece em momentos muito X e dá umas pistas absurdas. Então, a minha personagem está tentando descobrir quem é esse cara. O irmão da minha personagem, do nada, foi curado desse vírus. Foi a primeira pessoa a ser curada e até agora ninguém descobriu como. E só falei isso, né? Do nada, apareceu lá que apareceu o irmão da personagem. Aí eu joguei na tabela, caiu o Hospital São Marcos, que estão investigando a cura. E aí foi a primeira coisa que me aconteceu. E isso gera campanhas extremamente elaboradas e complexas. E se você tiver um tempinho, você vai encaixar cada detalhe. Então, isso cria alguns elementos muito, muito bem encaixados um no outro. Não é uma técnica indicada para quem quer um jogo rápido e cheio de ação. É uma técnica para quem está mais preocupado em criar minúcias, detalhes e tudo mais. Bom, galera, é isso. Espero que tenha servido. Um abraço e a gente se vê.